Galera aqui tem máquina de sorvete, bom eu estou aqui arrumando uma máquina Ela estava com problema, é tipo assim, ela tem um disjuntor ali Então, esse disjuntor, eu ligava e ela acionava ela direto, entendeu? Esses botões aqui da frente Mesmo ela estando aqui no meio, desligado, ela acionava, entendeu? Ela acionava e começava a funcionar o condensador, ali o ventilador e até o motor Daí, mas não gelava, ela não gelava e daí, eu... Tipo assim, primeiramente ela não pode estar acionando tudo sem o botão desligado, não é verdade? Então, isso aí já é um erro Então, eu verifiquei os botões aqui, testei, estava tudo bom Aí, tipo assim, eu vi que essa chave aqui, ela tem um botãozinho aqui Esse botãozinho, ele tem que ficar molinho assim, molinho, molinho E esse aqui estava travado, está vendo? Travado Travado, não volta Então, essa peça aqui está com problema Por isso que a máquina não estava gelando Não estava... e estava acionando ela completa, entendeu? Sem... Sem... Sem eu ligar no botão da máquina, ali no... No liga-desliga Então, tem que substituir essa peça aqui Ó, esse botão está travado e não pode ser assim Isso aqui tem que ficar bem molinho Para quando ela acionar, isso aqui volta para cá Entendeu? Então, o problema da máquina foi só isso Agora, eu vou procurar essa peça Não sei onde é que vende Mas... Vou ver se eu encontro Entendeu?